Você sabia que os piores clientes têm muita coisa para te ensinar? Fica comigo para descobrir porquê. Olá, tudo bem? Eu sou Rafael Reis, especialista em marketing de conteúdo, e hoje eu quero falar com você sobre os seus piores clientes. Ninguém gosta de ouvir reclamação. Ninguém gosta de ter um cliente reclamão, às vezes de ter até um hater queimando o seu filme ou falando mal de você. E é terrível quando a gente recebe um feedback com uma crítica que muitas vezes não é exatamente construtiva, mas que muitas vezes pode se tornar. A gente não tem o hábito, culturalmente, de ouvir feedback, de perguntar para as pessoas o que elas acham e das pessoas responderem para a gente de verdade o que elas acham. Eu costumo brincar com alguns amigos mais próximos que, assim, se eu quiser elogio, eu peço para minha mãe. Minha mãe sempre vai achar lindo tudo o que eu fizer. Agora, se eu quiser saber a verdade, eu tenho que poder perguntar para pessoas de confiança que vão me dizer onde é que eu estou errando. O cliente que reclama é uma excelente oportunidade de você aprender como ser melhor. Tudo bem que tem alguns caras que vão reclamar por esporte, que vão falar mal porque gostam, porque não tem o que fazer da vida. Esse você pode ignorar, são os haters, não tem problema nenhum. Agora, tem muita gente que te dá um feedback no sentido de querer te ajudar a reconstruir algum aspecto do seu negócio. E quando a gente está em um empreendimento digital, muitas vezes a gente tem pouquíssima ou nenhuma oportunidade de ver os nossos clientes cara a cara. Recentemente, eu recebi um feedback no LinkedIn. Uma pessoa viu uma palestra minha e me mandou uma mensagem. Falou, cara, eu tinha uma outra imagem de você. A hora que eu te vi no palco, nossa, foi muito mais legal. Você ao vivo é outra pessoa. E aí eu achei aquilo muito legal e puxei o gancho. Falei, me fala mais sobre isso. Me diz o que é que você estava entendendo antes e o que é que você está entendendo depois. Então, não era exatamente uma reclamação. Na verdade, era até um elogio. Mas eu vi aquilo como uma oportunidade sincera de perguntar para a pessoa o que é que tinha mudado. E aprender o que é que eu estava fazendo de errado que as pessoas estavam enxergando de uma forma distorcida. Da mesma forma, no meu negócio, no dia a dia, às vezes chega um feedback de um relatório que não chegou legal, de uma informação que não está fácil de entender ou de uma campanha que não teve a performance ideal. E aí você senta e discute com o cliente, com quem está consumindo o seu conteúdo, com quem está comprando o seu produto, está assistindo o seu curso, o que é que pode melhorar. Eu já auxiliei alguns produtores digitais que tinham uma interface terrível. O conteúdo deles era ótimo, mas a interface para consumir aquele conteúdo era uma bosta, uma porcaria. Não dava para achar nada lá dentro. E aí, a hora que a gente entendeu que a interface estava atrapalhando os alunos a utilizar o curso, a gente foi lá e melhorou a interface. A sensação de resultado depois foi muito positiva. Porque mesmo sem a gente fazer um grande alarde, alguns alunos já começaram a mandar e-mail e falar caramba, está muito melhor agora, está muito mais fácil. Então, ouvir de um cliente que estava muito difícil de achar o conteúdo lá dentro, identificar que o problema estava na interface e que ele era um problema razoavelmente fácil de corrigir, permitiu gerar uma experiência muito melhor para todos os clientes daquele determinado produto. Da mesma forma, às vezes você está cometendo pequenos erros que estão dentro do seu campo de visão. Você não enxerga para fora dessa área de visão onde é que estão os erros que você está cometendo. E a hora que alguém vem e te mostra, fala, olha, esse sistema de pagamento não está legal, não está fácil de entender como é que eu tenho que ir até o fim. Às vezes esse feedback não vem de uma forma tão bonitinha assim, tipo, eu não consigo pagar esse negócio, esse sistema está uma porcaria. Então, cabe a você filtrar essa informação, entender onde é que você pode melhorar e tornar o seu produto melhor para aquelas pessoas. Quanto mais você fizer isso, mais você vai melhorar a sua taxa de conversão. E de repente você está convertendo pouco porque ninguém está te dizendo que o seu carrinho não está bem montado. Ou porque ninguém está te dizendo que o call to action não está claro. E aí, como é que você vai poder identificar isso? Quando alguém te dá algum feedback, você interage com essa pessoa. Então, se alguém te manda um e-mail com alguma dúvida, você aproveita aquela dúvida e tenta marcar um Skype rápido com aquela pessoa, ou ligar para ela, ou chamar ela no WhatsApp e tirar uma dúvida rápida. Aproveita que a pessoa está disponível para te dizer onde você está errando e tira o máximo de informação dela que você puder. O curioso é o seguinte. De cada 10 pessoas que estão dispostas a elogiar, tem uma que está disposta a criticar. Mas quando você pisa no calo dela, ela vai criticar muito. E ela vai fazer com que a crítica dela seja ouvida. Por outro lado, se você procurar essa pessoa, explicar o que está acontecendo e tentar ajudar ela a resolver o problema, ao invés de você ter alguém que está te odiando porque você está gerando uma má experiência, você vai ter uma pessoa que vai entender que você está disposto a ir lá e resolver os problemas, que você quer fazer o máximo possível para ajudar, e ela vai se tornar um grande catequizador. Essa pessoa vai começar a falar bem de você para outras pessoas e falar, olha, pode confiar. Quando tiver algum problema, esse cara vai resolver. E isso vai construir justamente uma reputação maior, vai fazer com que mais pessoas te indiquem e vai ajudar a melhorar a taxa de conversão do seu funil. Está vendo como ouvir a reclamação de um cliente pode trazer melhorias em vários aspectos do seu negócio digital? É isso aí. Continue acompanhando a série Marketing Hacks para receber outras dicas de marketing que você pode implementar no seu negócio digital. Aproveita, se você não assinou ainda, assina o canal aqui embaixo, indica esse conteúdo para outras pessoas e em breve tem mais um vídeo para você. Obrigado. 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 Obrigado.